Os brasileiros lembraram do sequestro do ônibus 174 há 10 anos na zona sul do Rio de Janeiro. E os nossos internautas mandaram perguntas para o Alexandre Garcia. Vamos conversar com ele então? Olha aqui, Alexandre, o Carlos Alves do Rio de Janeiro tem uma pergunta para você. Ele comenta, né, tiros no Rio de Janeiro, nas Filipinas, quando é que o cidadão vai se sentir seguro? Pelo menos nas Filipinas, a polícia parecia visivelmente despreparada, né? Pois é, Renata, foi um desastre a ação da polícia nas Filipinas. Já no Rio de Janeiro, a única morte que houve foi do lado dos bandidos e os policiais, inclusive, vão ser gratificados de alguma maneira. Agora, em ambos os casos, como disse o Kowalik, essas coisas espantam o turista. Não só mostram a insegurança no país, como espantam o turista e mandam de volta dólares. Vejam só dados do Banco Central de ontem. 8 bilhões e 600 milhões de dólares foram gastos por turistas brasileiros no exterior. Neste ano, até 31 de julho. Agora, turistas estrangeiros aqui, no país do sol e da maravilha natural, 3,4 bilhões de dólares apenas, menos da metade. Seguramente, a segurança pública tem a ver com isso, de alguma forma. Agora, nós não podemos nos comparar com Filipinas. Nós somos o nono país mais perigoso do mundo. As Filipinas estão em 54º lugar, dados deste ano da Organização de Violência de Genebra, na Suíça. O Brasil tem 25 mortes por 100 mil habitantes. As Filipinas têm 3,8 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, estar aí, na capital das Filipinas, é sete vezes mais seguro do que estar no Brasil. É uma coisa incrível. Agora, essa ação aí é uma ação lamentável, não há dúvida. Agora, muita autoridade costuma fazer esse tipo de comparação, para mostrar que aqui, que o mundo todo é assim, que o Brasil não é diferente do mundo. É mentira. Mentira. Pior do que o Brasil, só país caribenho, inclusive a Venezuela. Eu, Salvador, Honduras, Jamaica, Guatemala e Venezuela são mais perigosos que o Brasil. Agora, se alguém duvida disso, que viaje. Vá ali no nosso vizinho, não sei, é o Japão, que é um dos países mais seguros do mundo, ou a Alemanha. Viaje, vá ao Uruguai. Vá ao Chile, que é um dos países mais seguros do mundo. O Chile tem 1,6 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil tem 25. Quer dizer, a gente vai logo ali e vai tentar descobrir por que eles têm segurança. A gente viaja e volta com aquela sensação de ter caminhado a qualquer hora do dia ou da noite, com a sensação de estar seguro. O que a gente está perdendo aqui no Brasil, infelizmente. É, no caso do ônibus 174, uma inocente morreu quando a polícia tentava interceptar, pegar aquele bandido Sandro do Nascimento.